O mozinha, você bateu o seu carrinho, né? Bateu, bateu! Não, não bati, não! Bateu, mozinha! Você não tá vendo o carrinho que você bateu, não? Você bateu o carrinho! Não, não bati! O mozinha, você bateu o carrinho e tá saindo fumacinha, mozinha, fumacinha! Não, não tá! Ô mozinha, é porque eu sou mecânico e eu arrumo o carro, eu, o loquinho mecânico, eu arrumo o carro! Mozinha, você quer que eu arrume o seu carro, arrume o seu carro, seu carro? Não quero, eu sei arrumar sozinha! Mozinha, quando tem fumaça, é porque vai ter fogo! Se você não arrumar o seu carro rápido, ele vai começar a pegar fogo, mozinha! Não vai não! Eu sou mecânico, mecânico, eu arrumo o carro! Fogo, não! Não vai não? Não! Ai, me ajuda, me ajuda! Você falou que ia pegar fogo, mozinha, eu quero pegar o fogo agora! Arruma! Tá, tá bom! É porque eu sou mecânico, né? Eu arrumo o carro, né? Eu arrumo, né? É, arruma! É porque às vezes o carro não liga o motor! Arruma! Aí quando eu não ligo o motor, eu arrumo, né? Tá bom, aham! É, aí também quando o carro bate... Arruma! Tá bom! Vou ver que dá mais fogo! Pera! Psh, 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 psh! Ah, parou, viu? Parou, parou, parou! Agora eu vou embora! Tá bom! Tchau! Tchau! Eu sou mecânico e eu arrumo os carros, eu arrumo, eu arrumo... Moço! Oi, oi, ei, ei, ei! Olha! A minha mocinha, mocinha! Você é mecânico? Eu sou, eu sou, eu sou, eu sou me-ca-ni-co! Ah, então você pode armar meu cavalo? A-U-MA-CA-VALO? Sim, é porque meu cavalo tem um problema! Ah, é, pro-ble-ma-qual é? De ficar pulando! Ah, então você tá com um problema no seu cavalo de ficar pulando? Mas a mocinha, eu sou mecânico de carro, eu não arrumo o cavalo não, né, mocinha? Ah, por favor, ele não para de pular! Não, mocinha, eu não sei arrumar cavalo não, não sei não! Ai! Ai, você tá pisando no meu pedinho? Ai! Ai, mocinha! Meu cavalo não para de pular! Você tem que levar esse cavalo pra uma fazendinha! Ai, 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 ai! Ela pensa que eu arrumo o cavalo também, mas eu não arrumo o cavalo não! Eu arrumo só carro, né? Só carro! Ei! Sobe, sobe! Sobe! Ei, sobe! Ei! Sobe! Ai! Ai, tá pesado! Ô, gente, você tá fazendo uma torre, uma torre, uma torre? Sim, é uma torre! Ô, gente, vocês não sabem que não pode fazer torre com carrinho? Não pode, não! Pode sim, é legal! Pode, pode! Ô, gente, olha o que vocês fizeram! A gente tá quebrando o carrinho! Sobe! Sobe! Eu sou mecânico de carro e eu conheço e eu tô falando que vai quebrar! Vai quebrar! Vai, Dudu! Vai quebrar a rodinha do carrinho! Ô, gente, olha o tamanho dessa torre! Anda! Para de acelerar o carro! Vai quebrar o carrinho! Eu tô falando, vai quebrar esse carro, gente! Esqueleira, esqueleira, esqueleira! Tá bom! Esqueleira! Volta, vai quebrar o carrinho! Já vai quebrar o carrinho! Ai, a roda! A roda sai! Eu falei que ia quebrar o carrinho! A gente quebrou tudo! A gente quebrou! A gente quebrou! Olha o que aconteceu com o carrinho quebrou a rodinha! Só tem uma roda! Só sobrou uma rodinha! Só sobrou uma! Eu falei pra vocês, agora quebrou todas as rodinhas! Olha só! Agora o carrinho quebrou, quebrou! Vocês querem que eu arrume o carrinho de vocês? Sim, arruma! Vou arrumar a rodinha! Tch, 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 tch! Arrumou! Viu, arrumou, arrumou! E, dessa vez, não é mais pra ficar fazendo maluquices! Tá bom, tá bom, tá bom, tá bom? Tá bom! Posso? Olha, tem uma outra mocinha me chamando! Oi, mocinha! Oi! Moço, você é mecânico? Mecânico? Eu sou, eu sou, eu sou o loquinho mecânico! Eu arrumo, eu arrumo coisas, arrumo porque eu tenho a chave de fenda, de fenda! Tem como botar um motor no meu carrinho? O quê? Um motor, motor? Um seu carro? Sim! Ô, mocinha, mas esse aqui é um carrinho de supermercado, mocinha! Supermercado! Ah, não tem como! Claro que não, né? Motor você coloca em carro, em moto, em avião, em caminhão, não em carrinho de supermercado! Não tem como não, carrinho não! Eu tenho uma ideia! O quê? Eu tenho uma ideia! Qual ideia? Qual ideia? Não tem como pôr motor não! Tem sim, olha só! Vem aqui, ó, no carrinho! Sobe no carro! Qual que é a ideia de você? Qual que é a ideia? Ah, então a ideia é você pegar o carrinho, aí põe o carrinho no carro com o motor, no carro com o motor, no carro com o motor! Eu acho que essa ideia vai dar errado! Não, não vai não! Ô, gente, espera um pouquinho que vai dar errado essa ideia! Não, não coloca de novo a montanha não, gente! Vai! Sobe! Vai, vai! Ô, gente, não coloca a montanha não, gente! Não coloca a montanha não! Sobe! Isso! Gente, desce essa montanha! Ah, ele pegou na montanha também! Vai embora! Ô, gente, eu não gosto de ficar na montanha não, gente! Tira essa montanha! Ô, gente, a montanha vai cair! Caiu a montanha, gente! Caiu! Ah, não! Arruma o carro! Tá bom! Eu falei que essa ideia não ia dar muito certo, gente! Agora o carro tá andando de baixo pra cima! Vai cair, da hora! Isso não funciona, gente! O carro vai quebrar todo! Pera um pouquinho! Pera, pera! Tá bom! Vamos tentar com outro carro, tá bom? Com outro carro, né? Com outro! Mas qual carro que a gente vai usar? Qual carro? Qual carro que a gente vai usar? Ui, é um cavalo! Olha! Eu acho que esse é o cavalo pula-pula, né? É! Gente, mas eu acho que não é uma boa ideia fazer com o cavalo, não! Não, não é uma boa ideia, não! O cavalo é forte, mas ele não é rústico, né? Ele não vai aguentar todo mundo, não! Mas sim! Ô, gente, o cavalo entrou pro chão! Gente, eu falei que não ia dar certo o cavalo! Gente, o cavalo tá no chão! Tira o cavalo daí! Tira! O que tá acontecendo com o cavalo, gente? Tira! A gente tá quebrando, tu tá puxando! Joga o cavalo pra cima! Pera um pouco, eu vou subir agora! Vai, gente, acelera o cavalo! Pula o cavalo! Pula o cavalo! Pula com o cavalo! Vai, pula! Pula! Ele tá pulando! O cavalo tá embaixo do chão! Como é que ele tá pulando embaixo do chão? Me jogaram de cima daqui, gente! Ai! Eu acho que com o cavalo não deu muito certo! Vamos ver com outro carro! Eu tive uma ideia! Vamos pegar o caminhão de bombeiro! Caminhão de bombeiro? Mas onde é que você vai arrumar um caminhão de bombeiro? É, mocinha! Mocinha! Onde que você pegou esse caminhão de bombeiro? Vai, eu vi ali atrás! Ô, gente, vocês vão fazer a torre na parte de trás da escada do caminhão de bombeiro? Sim! Ô, gente, eu acho que não vai funcionar não, gente! Acho que vai! Ô, gente, eu acho que vai quebrar tudo, gente! Vai quebrar tudo! Pera! Sobe! Agora eu vou subir! Ai, subi, gente! Noza! Vamos embora! Ô, Nicky, pera um pouquinho, Nicky! Pera um pouquinho! Eu vou descer, eu vou descer! Nicky, pera um pouco, Nicky! Você vai acabar tombando o caminhão pra trás! O Nicky, tá quebrando a roda do caminhão! O carro tá emperrado! O Nicky, emperrou tudo! É! Empurra! Não empurra não! Ai, o Nicky é quase caído, gente! O Nicky, toma cuidado que a gente tá passando perto da piscina, tá bom? Não pode cair na piscina, não! É, eu não cai na piscina, não! O Nicky, para de acelerar perto da piscina! Ai, tampou o caminhão de bombeiro! Tampou o caminhão de bombeiro! Até o caminhão... Tampou o caminhão de bombeiro! Não tem que caí! Segura! Vai quebrar o caminhão de bombeiro e não vai mais andar com ele, não! Tô falando! Pode coisa nenhuma, ele tá caindo! Você não tá vendo? Gente, espera um pouco! Vai cair na... Vai cair! Vai cair se... Ai, gente, quase caiu! Quase que o caminhão de bombeiro caiu na piscina, gente! Segura! Você caiu na piscina, gente! Ai, caiu! Oi, gente! Eu acho que vocês não fazem direito! Não estão fazendo direito, não! Ai, 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 ai! O caminhão de corpo de bombeiros não funciona! A gente precisa... É de um carro bem forte! Um carro bem forte! Porque eu sou mecânico e eu sei, eu sei! Esse carro tem uma roda forte! Ai, não quebra! Não quebra, não! Não quebra, não! Ai, aonde vocês querem que eu leve o carro? Querem que eu leve aonde? Ainda é tirolesa! Sim! Lesa, lesa? Aonde que tem lesa? Em cima da montanha! Lesma na montanha? Eu não gosto de lesma, não! Não, é tirolesa! Ah, tirolesa! Aonde que fica a tirolesa? Em cima da montanha! Tá bom! Então sobe todo mundo! Vai, sobe todo mundo! O Kuki, o que você tá fazendo voando? O Kuki, desce! O Kuki, o que você tá fazendo? O Kuki, você tá caindo devagarinho! O Kuki, sobe lá no carro! O Kuki, para de voar que nem um astronauta e sobe lá no carro, Kuki! O Kuki, o Kuki, o Kuki tá caindo devagarinho! Tá bom, tá bom! Agora, acelera! Piui! Aonde que fica a tirolesa? Aonde? Ali do lado! Vira! Pra cá, pra cá! Isso, isso! Aqui, 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 aqui! É, ali é! Gente, segura que vai cair, tá bom? Segura! Ai! Ai! Você me deu um pouco! Agora! Tá atirando! Agora, eu vou colocar o carro pra correr na velocidade máxima, tá bom? Tá bom! Tá, eu vou ver uma montanha de cá! É pra subir a montanha, subir a montanha? Sim, de carro, vai! Segura forte, tá bom? Segura forte! Tá bom! Pera um pouco que deu errado! Agora vai dar certo! Ô gente, eu acho que esse carro não funciona, não! Ah! Ah, mas a gente pode subir andando, né? Vem andando todo mundo, vem! Sapo, 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 sapo! Sapo, 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 sapo! Sapo, 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 sapo! Ô gente, eu nunca vim aqui, não! Eu nunca vim aqui, não! Nem eu! Tem como fazer passeio, passeio, passeio? Tem! Ô gente, ô gente, pera um pouquinho! Olha que legal! Será que tem como a gente fazer uma torre voando nesse helicóptero, nesse helicóptero? Acho que sim! Acho que sim! Tá bom, todo mundo faz a torre, tá bom? Faz, faz a torre, faz a torre! Eu acho que vai ser legal fazer a torre no helicóptero, né? No helicóptero! Pera um pouquinho, agora é minha vez de subir! Sabe! Vai! Agora vai no helicóptero! Vai no helicóptero! 3, 2, 1 e... No helicóptero! É pra ir no helicóptero, você fez errado! Não! Sobe! Caiu! É pra subir no helicóptero, gente! No helicóptero, você tá subindo errado! Você não vai, gente! Tem que estar todo mundo caindo! Onde ele tá caindo todo mundo? Segura! Ai, ele caiu todo mundo! Quer saber? Eu acho que eu vou andar de helicóptero sozinho, porque todas essas pessoas são muito birutas! Ah não! Tchau, tchau! Ei, ele está tudo ela! Tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!